Não sei não, não vou não É, que é a vencedora do último, ninguém sabe quem é até hoje Vamos combinar Eu não sei Olha só isso em Brasil, presta atenção Que o Rodriguinho tá mandando ver Esculhambando a Amanda Vencedora do último Big Brother Brasil Dizendo que ninguém sabe quem ela é Que não sabe, ele falou Pelo menos eu não sei, eu adoro Olha só mais um pedacinho aqui do momento que ele fala Se você é planta e a volta é pra ficar Pra não acontecer o que aconteceu no último, né? Aí ele manda bem assim Não, a menina explicando ali pra Esmin Que tá no paredão falando sobre isso O voto agora é pra ficar Onde lá uma planta ganhou Aí o Rodriguinho falou, é onde uma planta ganhou É porque senão vai acontecer isso tudo de novo E tal Aí ele falou, bom, pelo menos eu não sei quem é E tá todo mundo ali na sala bem nessa hora Escutando ele falar, olha só Você não tem, não vamos entrar nesse mérito Mas é isso Aí a Giovana Pitel fala bem assim Olha, eu não sei Não vou me entrar nesse mérito não Mas eu já gostei Já gostei porque o Rodriguinho tá ligado Ele tá mesmo ali pra jogo Não tem medo de falar o que tem que ser falado Quero ver agora a torcida da doutora do outro BBB E pra cima do Rodriguinho Já nem quero mais que ele saia, Brasil Deixa o homem lá que cada pérola que ele fala Pior do que a outra tem que ser assim mesmo Tem filtro Tchau Tchau